Nesse vídeo, nós vamos conferir como fazer a exportação desses produtos para o Mercado Livre. No vídeo anterior, nós conversamos sobre como cadastrar produtos dentro do Blink. Bom, pessoal, o nosso primeiro passo, quando nós falamos em exportar produtos para o Mercado Livre, é realizar o cadastro das categorias. Então, nós vamos clicar no menu Preferência, Todas as Configurações, Cadastros, Categoria de Produtos. Aqui, pessoal, nós vamos cadastrar as categorias do Blink, clicando em Incluir Categoria. Vamos cadastrar a categoria Camisas e vamos cadastrar uma segunda categoria, chamado Bonés. E vamos salvar. Feito esse processo de criação de categorias dentro do Blink, nós precisamos sempre vincular essas categorias com a loja virtual. Uma forma de visualizar se esse vínculo está ou não está feito é sempre clicando no carrinho Multiloja e visualizando se a loja está ou não está marcada. Neste caso, essas categorias não estão vinculadas, então nós precisamos fazer o vínculo. Para isso, pessoal, nós vamos clicar aqui no menu Vincular Categorias Multiloja, ele fica ao lado superior direito da tela. E aqui, nesse menu, nós vamos escolher a loja em que nós desejamos fazer esse vínculo. Vamos clicar nesse símbolo para ele buscar as categorias. E aqui, pessoal, nós vamos começar a montar os níveis das categorias que nós desejamos. Então, vamos começar a vincular as camisas. Então, nós vamos pegar aqui calçado, roupas e bolsas. Vamos selecionar aqui camisas. E aqui, pessoal, vocês vão ter que fazer esse nível até aparecer essa tela aqui para a gente. Então, que informação que nós temos aqui? Bom, nós temos a categoria da loja e qual categoria do sistema que eu quero vincular com essa categoria da loja. Então, esse é o processo que eu vou fazer agora. Vou selecionar aqui que eu quero vincular camisas com camisas. E vamos dar um salvar. Automaticamente, se eu clicar nesse carrinho Multiloja, eu já consigo visualizar que a loja Mercado Livre está marcada. E quando eu clico em Exibir, eu consigo visualizar a categoria que eu vinculei referente a essa opção lá dentro do Mercado Livre. Vamos salvar. E agora, nós vamos fazer esse mesmo processo com a nossa segunda categoria, que é Bonés. Clicando agora sobre a categoria, vocês vão observar que aqui ele vai perguntar os campos customizados. Então, esse é o nosso próximo passo. Então, vamos lá. Para cadastrar esse campo customizado, nós vamos clicar na opção Preferência, Todas as Configurações. Vamos clicar na opção Sistema e, logo após, Campos Customizados. Aqui, nós vamos clicar em Novo Campo e nós vamos cadastrar um campo de texto. E esse campo de texto, ele vai ser o nosso teste, pessoal. Então, esse campo, a gente vai usar só para buscar os campos que a categoria realmente precisa. Então, aqui, nós vamos colocar um tamanho mínimo, máximo, e nós vamos ativar aqui o Agrupador de Categorias. E aqui, nós vamos dizer que, para este campo teste, ele vai fazer parte das categorias Bonés e Camisas. E vamos salvar. E se nós entrarmos agora no menu de Preferência, Todas as Configurações, voltarmos para as opções de Categorias de Produto, no menu de Cadastro, Categorias de Produtos, nós vamos, clicando sobre qualquer uma das categorias, nós já vamos conseguir visualizar os campos customizados que a loja realmente vai pedir para nós cadastrarmos. Então, como que nós devemos proceder nesse momento? Nós vamos tirar esse campo teste, porque a gente não precisa mais dele, até onde nós precisávamos era nesse momento. E agora, aqui, nós vamos cadastrar o campo customizado diretamente nessa tela. A loja vai pedir vários campos opcionais também, mas aí é opcional, vocês decidem se vocês desejam ou não enviar. Obrigatório, a gente precisa mandar marca e modelo. Então, nós vamos cadastrá-los agora. Vamos clicar aqui nesse Selecione. Nós vamos escolher a opção Criar Novo Campo. Aqui, vocês já vão observar que ele vai buscar todas as informações e já vai criar o campo no formato correto que a loja precisa. Então, a única coisa que eu sugiro é preencher o mínimo e o máximo. E podemos clicar em Salvar. Quando a gente já cria esse campo, vocês já observam que ele já é adicionado aqui na parte superior, tá, pessoal? E a mesma coisa nós vamos fazer quando nós criarmos o modelo. Então, nós vamos clicar aqui no Selecione, Criar Novo Campo. Ele já vai preencher tudo conforme o campo necessita. E vamos salvar. Maravilha! Criamos os dois campos. Vamos clicar em Salvar novamente. E a nossa categoria Bonés está correta. Agora, pessoal, nós vamos visualizar a categoria Camisas. O que a categoria Camisas vai perguntar, vai exigir para a gente de campo customizado. Então, vamos seguir o mesmo processo. Vamos excluir o teste. Nós não precisamos mais dele. E aqui a gente observa que ele pede marca e modelo. Então, como a gente já tem criado, pessoal, a gente não vai conseguir criar marca novamente, porque nós criamos na categoria anterior. Então, até vou mostrar aqui para vocês. Se a gente clicar em Criar Novo Campo e clicar em Salvar, ele não vai deixar. Ele vai dizer que já tem um campo com um nome muito semelhante e que não é possível adicionar, né? Então, nós vamos cancelar. E nós vamos adicionar o campo que já é existente. Então, neste caso, nós vamos clicar aqui em Selecionar Campos Customizados e nós vamos adicionar Marca e nós vamos adicionar Modelo. Por que isso? Porque fazendo esse processo, a gente consegue selecioná-los aqui nos campos customizados. Então, a partir do momento que eu adiciono eles na parte superior, eu já consigo adicioná-los aqui embaixo. Perfeito. Então, feito esse processo, basta clicar em Salvar e as nossas duas categorias estão prontas. Outro cenário que vocês podem pegar aqui em relação às categorias é um campo customizado no padrão de lista. Tá, pessoal? Então, segue a mesma ideia. Vocês vão conseguir adicionar, criar esse campo a primeira vez que vocês estão criando. E depois, vocês vão ter que mapear esse campo, tá? Então, vocês vão utilizar somente as opções que vocês desejam. Temos aqui Cor Principal. Vamos criar para mostrar para vocês como que vai funcionar. Então, Cor Principal, eu vou criar primeiramente o primeiro campo. Ele já vai buscar como lista. E aqui ele já vai trazer todas as opções de cores. Então, vamos clicar em Salvar. E pronto. Vocês vão ver que vai ter um mapear aqui do ladinho. A primeira vez que a gente fez esse processo, ele já vai fazer um mapeamento automático. Mas a segunda vez que nós precisarmos adicionar um campo em formato de lista, nós vamos precisar fazer o mapeamento manualmente desses campos. Vou mostrar para vocês aqui na nossa segunda categoria, Bonés. Então, se a gente entrar aqui em Cor Principal, a gente já criou. Vamos adicionar. Conseguimos selecionar aqui. E aqui ele vai mostrar que eu preciso fazer o mapeamento dessas cores. Então, vou clicar em Mapear. E aqui o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou mapear somente as cores que eu for utilizar. Então, preto mapeado com a cor preta. Vou clicar em OK. E aqui vocês já vão observar que o certinho já vai estar aplicado. Então, significa que o mapeamento já foi feito e que nós não vamos ter mais nenhum tipo de problema. Podemos clicar em Salvar. E pronto. Todas as nossas categorias e campos customizados estão feitos. A gente só precisa agora vincular essas categorias aos produtos. Então, nós vamos entrar aqui em Cadastro, Produtos. Vamos escolher o produto que nós desejamos enviar. E aqui no lado direito, eu consigo fazer essas categorizações de forma massiva. Então, eu consigo clicar aqui em Incluir Categorias para Selecionados. Seleciono a categoria que eu desejo. Seleciono a loja. E marco a categoria que eu desejo adicionar para esses produtos. Clico em Salvar. E ele já vai fazer essa categorização de forma massiva para todos os meus itens. Perfeito, então. Então, aqui vamos só visualizar. Se eu clicar no carrinho Multiloja, o meu Mercado Livre já está marcado. E a minha categoria também já está marcada. E aqui a outra informação que a gente consegue visualizar é que o quê? Os preços não estão preenchidos. Nós não temos ID na loja. Nós não temos descrição. Então, consequentemente, esse produto ainda não foi enviado para o Mercado Livre. Então, a gente já consegue visualizar que esse produto não se encontra lá. Aqui também a gente consegue preencher qual é a modalidade que eu desejo enviar esse produto para o Mercado Livre. Então, por exemplo, aqui ele está buscando o meu padrão. Mas onde eu consigo identificar esse padrão? Onde nós configuramos esse padrão? Esse padrão foi configurado lá no nosso primeiro vídeo, onde nós conversamos sobre regras de operação da loja. Onde é essa opção, pessoal? Nós vamos clicar aqui no menu de preferências, configurações de integrações. Vamos clicar sobre a loja do Mercado Livre. E aqui nós vamos escolher a opção de produtos. Se a gente descer um pouquinho mais, nós vamos conseguir visualizar a modalidade padrão dos anúncios. Aqui ela está como prêmio. E foi o que nós configuramos. Caso eu deseje trocar para uma outra, eu posso clicar aqui e escolher a opção que eu desejo. Clicando em salvar, aqui nós conseguimos visualizar qual é o padrão do envio dos meus itens. Outra informação importante que nós conseguimos fazer nessa tela, a gente consegue criar outro anúncio com uma descrição diferenciada, com valores diferenciados, para o mesmo produto. Então, se nós clicarmos aqui, eu consigo criar um anúncio na minha modalidade padrão, que é premium, e outro anúncio dessa mesma camisa na modalidade clássica. E, consequentemente, eu consigo mandar com preço diferenciado, uma descrição diferenciada e consigo salvar. Por último, mas não menos importante, vamos clicar no nosso produto PIE. Nós vamos descer lá no finalzinho da página e nós vamos conseguir visualizar as categorias. Se vocês observarem, aqui a categoria já está marcada. Caso não esteja, vocês precisam marcar. E aqui nós precisamos inserir a marca, o modelo e a cor. E um detalhe é que o quê? A gente precisa deixar a marca igual ao campo marca que nós preenchemos aqui em cima, tá? Caso contrário, esse produto não vai ser enviado, vai dar um erro no momento do envio desse item. Tem que estar bem igualzinho, tá, gente? Vamos clicar em salvar. Produto salvo, nosso produto PIE. E agora, a gente já pode fazer o envio desse item. Então, vamos clicar aqui no produto. E vamos escolher a opção exportar produtos multi-loja. Vamos selecionar a plataforma que estamos enviando, enviar para o Marketplace e o depósito. E vamos escolher a opção exportar. Perfeito, pessoal. Então, aqui a gente já consegue visualizar que dois produtos foram exportados. Vamos clicar em OK e vamos conferir essas informações dentro do link e dentro do Mercado Livre. Se eu clicar no carrinho multi-loja, clicar em Exibir, eu já consigo visualizar que está tudo preenchido. Isso é importantíssimo, significa que os nossos produtos foram criados e que deu tudo certo. E agora, vamos conferir dentro do Mercado Livre. Então, vamos atualizar aqui a nossa página. E está aqui os nossos dois produtos cadastrados. A gente sempre recomenda completar a ficha técnica dos anúncios para que dê tudo certo, para que ele aumente essa reputação, para que fique com uma exposição boa desse item. Então, é o necessário que nós precisamos fazer para enviar esses produtos ao Mercado Livre. Bom, pessoal, o nosso muito obrigada. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre importação. E até logo, pessoal. Até a próxima. Tchau.